Olá FNAF, eu sou o FNAF, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu tô aqui no cinema da Havan hoje é dia 5 de novembro e eu tô aqui para assistir exatamente Five Nights at Freddy's bom eu vou fazer primeiro um vídeo aqui antes de eu entrar para ver o filme depois um vídeo para falar o que eu, mas de um pouco minha sem história só vou dar minha opinião sobre o filme bom então como já disse eu tô aqui na Havan, caso você, você andava a ver aqui, filme, eu eu ia dizendo que eu tô aqui para ver Five Nights at Freddy's, eu vou entrar daqui a pouco então eu vou primeiro fazer esse pequeno trecho aqui só para dizer que eu tô aqui na Havan, que é no cinema da Havan eu vim com a minha família e depois se eu encontrar alguém que também veio para ver o filme eu vou possivelmente vão ver se eu consigo pedir a opinião deles, mas caso não fica só isso e eu vou dar minha opinião no filme então vejo vocês depois na próxima eu já tô aqui na sala, tô falando meio baixo porque o pessoal que eu tenho aqui então o filme vai começar em alguns minutos e eu vejo vocês depois cinco minutos para começar o filme galera, eu já tô ansioso aqui duas horas depois tem que sair do filme e não podia acabar de jeito nenhum, o filme foi bem pior ao jogo na minha opinião mudando alguns aspectos para a adaptação para o cinema, algumas coisas foram escandalizadas no filme mas acabou com uma música clássica da Livingstone que eu vou botar no filme, quer dizer vou estar botando aí no fundo para que vocês conheçam na minha opinião, o filme foi muito pior ao jogo e eu quero que vocês vejam, o filme é incrível Knappers, eu vejo vocês no próximo vídeo e fui!